A Honda apresentou oficialmente na Indonésia, a segunda geração do seu SUV de 7 lugares BR-V. Desenvolvido na plataforma do City, a nova geração do BR-V foi antecipada no início deste ano por meio do modelo conceito, o Honda N7X Concept, onde traz consigo muitas novidades. Esteticamente, o novo BR-V adota um estilo mais sofisticado, seguindo a nova identidade visual da Honda. Na frente, ele apresenta uma grade com barras horizontais cromadas, faróis de LED amplos com elegantes TRLs integrados e um enorme para-choque que abriga as luzes de neblina. De lado, vemos um design bastante tradicional e discreto, uma silhueta muito próxima de uma perua. Outros detalhes também incluem rack de teto, molduras pretas dos paralamas e nas saias laterais e rodas diamantadas. Já a traseira tem lanternas horizontais de LED com formato parecido com as do City. Não foram divulgadas imagens detalhadas do interior do novo BR-V, mas a Honda diz que há um painel instrumentos com tela TFT de 4,2 polegadas, chave presencial com partida do motor para o botão, ar-condicionado automático, apoio de braços redesenhados, muitos compartimentos de armazenamento, bolsos atrás dos bancos, tomadas de 12 volts, 8 suportes para garrafas de água, um para-sol com espelho e iluminação e uma central multimídia de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, a segunda geração do BR-V traz o pacote Honda Sense de sistemas de assistência ao motorista, que inclui frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, alerta de colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo, parol auto automático, assistente permanência em faixa, entre outros. Na motorização, ele mantém o mesmo motor 1.5 VTEC aspirado, de 121 cavalos e 14,7 kg de torque que equipa o CIT, acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas com automática do tipo CVT. O novo Honda BR-V é destinado aos países asiáticos e sua produção será concentrada na Indonésia. Ainda não há definição sobre a vinda do BR-V para o Brasil, embora a Honda projeta uma expansão para outros mercados emergentes, como a América Latina. Mas quero ouvir a sua opinião sobre o novo SUV de 7 lugares Honda BR-V. Faria sucesso no Brasil? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho